E agora a gente já vislumbra ali a saída do túnel do amor Aqui a Sandra, cheia de amor, pra dar só pro Lulinha Ali o Enésio, aí o homem tá no Instagram, Instagram É, Enésio Passeio de Barro Enésio Passeio de Barro Vem turista aqui de muita parte do Brasil Vem muito turista do Brasil Muito, muito, gringo Gringo, estrangeiro, né? De todo canto, olha aqui que coisa linda Ah, fica à vontade É mesmo, olha aí Olha aí a gentileza do cara Ele deu uma parada agora, vai filmando Vai empurrando pra gente filmar melhor No silêncio aqui E uma maravilha, viu? Uma maravilha A maré tá seca, os cílios estão aí Vai se mexendo aí, olha aí, Isadora E aqui nós estamos saindo Agora Do túnel do amor E maiores Tchau, tchau Tchau, tchau